Dica de controle de embreagens na ladeira. Embreagem primeira, vamos lá. Isso. O pé direito permanece no freio, um pedacinho só. Vem soltando a embreagem. É ela que faz o carro andar. O acelerador faz o carro correr. Vem soltando, vem soltando, vem soltando, vem soltando. Aí. Chegou na metade, mais ou menos, que é quando ele começa a fazer atrito. Você vai tirar o pé do freio. Vem, tira o pé do freio. Isso. Toca no acelerador, pra ele poder subir o giro. Vem, acelera. Acelera, acelera, acelera. Isso, e vem soltando.